O que era este chão? Não, isso é conforme quiserem pintar o quadro. Conforme pintam o quadro, numa palavra podem pôr a intenção que quiserem. Isso pode ser que a Bifica não perdeu todos os jogos, mas não é. Até eu já ganhei na Alemanha no Bifica. E os chavais, chavais... chavais Tagre pela direita, era uma equipa durosíssima. E perdemos 1-0, não é? Uma ideia de jogo muito própria. Mas porquê que não fazem no total que é verdadeiramente as competições e os jogos que fizemos? Se não estás a falar em quatro, porquê que é só quatro? Perdemos a liderança monetariamente, que é aquilo que o Presidente disse.